Olá meninas, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo especial do meu aniversário de hoje, eu vou compartilhar com vocês sete sonhos que eu tenho da minha vida pessoal. Então vamos começá-lo. Eu vou compartilhar com vocês sete sonhos que eu ainda não realizei. Eu fiz até uma listinha aqui para não me perder. Meu primeiro sonho atualmente, pessoal, é conhecer Barcelona. Eu sempre tive vontade, desde muito pequena, de conhecer Barcelona. O meu segundo sonho, meninas, é comprar um apartamento. Atualmente eu moro com a minha mãe e com meus irmãos. E eu tenho um sonho de ter o meu próprio cantinho, ter um apartamento. E eu sempre morei em casa, então eu tenho a vontade, aquele sonho de ter um apartamento. Não é nem casa, é apartamento mesmo, tá? O terceiro seria aprender a dirigir. Eu sempre gostei de ser uma mulher independente, fazer minhas coisas sem depender de ninguém. E ter um carro e aprender a dirigir é uma das minhas metas. Porque eu quero ser aquele tipo de mulher que pega o carro, sai, faz essas coisas, resolve. Sem ter que ficar esperando por uma pessoa, por uma carona ou algo do tipo. O meu quarto desejo, meninas, é crescer profissionalmente, né? Atualmente eu trabalho na área de recursos humanos, com recrutamento e seleção. Então eu desejo aprender cada vez mais, me aprimorar cada vez mais. E crescer nessa área, porque eu vi que eu gostei de trabalhar com pessoas. Eu gosto de tratá-las bem, poder ajudá-las. E o recrutamento é algo que eu me apaixonei, né? Que é fazer entrevistas, selecionar candidatos. Então eu desejo crescer dentro dessa área. O quinto sonho, meninas, que é muito importante pra mim. Eu gostaria muito de crescer aqui no YouTube. Isso mesmo. Eu já tenho o canal há alguns anos, se eu não me engano há dois anos. E eu desejo, com o passar do tempo, atingir mais inscritos, mais seguidores. Que as pessoas gostem dos meus conteúdos. E que o meu canal cresça, porque realmente o conteúdo é legal, é bacana. Eu quero poder ajudar as pessoas com os meus conteúdos. Consecutivamente, crescer aqui no YouTube. O sexto sonho, eu gostaria de me casar. Um dia eu desejo me casar com uma pessoa que ame, em primeiro lugar, a Deus. Porque eu tenho certeza, meninas, que uma pessoa que ama a Deus vai saber tratar a sua esposa da forma correta. Então eu quero muito encontrar um rapaz que ame a Deus e casar com Ele. E o sétimo é ter filhos. Então eu tenho o sonho de ter filhos. Atualmente eu tenho o desejo de ter quatro filhos. Quando eu falo isso, as pessoas se assultam. Mas essa é a minha vontade. Talvez isso possa mudar, né? Mas é uma ideia que eu tenho hoje. Eu gosto de família grande. Então esse é um dos meus sonhos. Ter quatro filhos. Então, meninas, esse foi o especial de hoje. Eu compartilhei sete sonhos da minha vida particular, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.